Salve seus finalistas, como é que vocês estão? O Atlético na final do Campeonato Paranaense, como a gente imaginava, também passa pelo Maringá com duas vitórias, duas vitórias contra o São Joséense, duas vitórias contra o Maringá, agora o adversário na final é o Cascavel. O Atlético se mantém 100% nessa fase mata-mata do Campeonato Paranaense, numa fase que a gente até se preocupava de como poderia subir o nível ali para o nosso furacão, de como as coisas poderiam ficar um pouco mais complicadas para o Atlético, mas aparentemente tudo está funcionando da melhor maneira possível. Sabe, rapaziada? Então, assim, dá para dizer que foi um grande jogo do Atlético? Acho que não, velho. Sendo bem sincero, assim, não acho que tenha sido um grande jogo. Acho que o Atlético teve dificuldades, a gente já falou da dificuldade dentro da marcação individual do Maringá desde o primeiro jogo, então não é algo que a gente olha assim e a gente fala nossa, é uma novidade. Não, é algo que já vinha acontecendo do Atlético, já vinha tendo esses problemas. Então, no final das contas, é só reflexo de algo que conseguiu dificultar a vida do Atlético, que é essa marcação individual. Tirou Teranjo do primeiro jogo, tirou Vitor Bueno do primeiro jogo e novamente tira essas peças, faz o Atlético ficar um pouco improdutivo e faz a gente ter uma certeza do seguinte. O Atlético faz um grande campeonato, mas ainda existem dificuldades, sabe? Ainda existem momentos que o Turra, ele precisa botar o dedo dele ali para consertar as coisas, porque o time titular, ele não vem englobando todos os contextos. O Maringá trouxe muita dificuldade e agora a gente vai ver os lances para a gente entender mais ou menos o que atrapalhou o Atlético, como o Atlético conseguiu esse jogo, como as coisas aconteceram e como a gente conseguiu, via parceria com o NS Sport, as imagens, vai ficar mais fácil para a gente comentar, né? Vai ficar mais fácil para a gente entender o que aconteceu, o que não aconteceu. Então vem comigo que a gente vai analisar todos os melhores momentos, tanto do primeiro quanto do segundo. Beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil. Não deixe de deixar o like, né, rapaziada? Vambora! Partiu que hoje também tem sorteio de Libertadores e faremos o live. Seguinte. Hashtag segue o Paranaense para você participar com a gente. Desde o começo. Para a gente ir comentando aos poucos, só estou me organizando aqui. Beleza, vamos lá, que a gente vai comentando em cima dos melhores momentos. Primeira oportunidade do Maringá, o Fernando sai com a bola. Eu acho que a gente já consegue entender os encaixes individuais. Por exemplo, olha o volante do lado do Fernando. Olha como ele está marcado e tem até um para a sobra. Já tem um cara marcado, Fernando. Ah, isso justifica o erro do Fernando? Não justifica, mas ajuda a entender porque o Atlético teve dificuldade de se conectar. O Atlético teve muita dificuldade de se associar. Era muito difícil um jogador do Atlético contra outro jogador. Por isso que o Atlético errou tanto passe, por isso que o Atlético errou tanta saída de bola. Mas acabou acontecendo essa chance aqui do Maringá. Fernando fez um bom jogo, inclusive. Perdeu a bola. O Maringá veio. Mas assim, o Atlético já se posicionou meio que rápido, assim. A gente perdeu a bola, mas já se posicionou rápido. Protegiu bem na área. O camarada chutou. Prefou. Veio o Maringá de novo. Segunda chance do jogo. Segunda chance do Maringá. Bola em progressão aqui. Enfiou a bola para o camarada. Vento saiu. Bem, tranquilidade. Sem maiores problemas. Bola longa do Maringá. O que Alvin ganha primeiro. O jogador do Maringá aparece aqui nas costas do Kelvin. Gera um 2 contra 1. Cruza quase essa chance. Mas olha como a gente tem um problema aqui no lado direito. Porque na teoria, a nossa ponta do lado direito é grande. Então assim, nesse momento a gente tinha um 2 contra 1 aqui pelo lado direito, tá? Nesse momento a gente tinha duas peças sendo marcadas por um. Porque esse meia ponta, ele não recompõe tanto. Então isso gerou uma... Isso gerou uma vantagem ali para o Maringá. A gente precisa ficar muito atento quando a gente opta a jogar. Com o Terence, porque estou vendo nesse sentido, sabe? Com o Atlético, tá ali o Terence. Ai, nossa primeira chance foi uma cabeçada. Não poderia ter saído o gol. A bola não passa tão longe. Sabe? O Thiago Eliano, ele é um nome que... Ele foi muito bem no jogo aéreo ofensivo. O Atlético se protegeu muito bem defensivamente do jogo aéreo com o Thiago Eliano e o Zé Ivaldo. O Zé muito bem nesse jogo. Mas eu acho que o jogo aéreo ofensivo, as coisas deram muito certo nesse jogo. Ah, meu Thiago Eliano de cabeça, ela vai pra fora. Então acho que é um ponto a ser falado. Ele vai rever na cobrança de escanteio. O Thiago consegue se empurrar, busca o outro canto. Poderia ter sido um a zero do Atlético. Por exemplo, mais chance mais perigosa do que os lances que a gente viu. Chegava uma marcação atrasada do Max Miller, foi suficiente pra... Da equipe do Maringá. Aí entra um cara que eu acho que foi importantíssimo. Um cara que tentou algo diferente. Um cara que tentou se impor. Tome Coelho. Acho que, assim, pra mim, um dos melhores em campo. Alguém que produziu algo a mais do que a gente tava acostumado. Era um jogo muito burocrático do Atlético. E o Coelho foi esse cara que foi pro drible, foi buscar jogada, foi criar alguma coisa. Passou pelo enter, vai o Coelho, acelerou bem. Acabou cruzando. O camarada tirou a bola aqui do... Acho que era o Pablo que vinha entrando. Traz um diazinho, ela vai sair. Não consegue chegar. Você vai ver, olha o Coelho como escapa bem. Era saco do Pablo, mas... Já teve a chance do Thiago. Agora teve essa chance. Cruzamento na área, mas uma vez que a gente já veio no Cabeça pra fora. Falei que a gente se deu bem no jogo aéreo que foi esse jogo. Uma bonita jogada, tá? Uma bonita jogada, jogada aqui rapidinho. Só pra gente ter a jogada do Nils. Ó, acho que é o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo. Passa de ruptura. Totezinho de calcanhar do Vitor Bueno. Vitor Bueno saindo de uma zona central, abrindo o jogo pra gerar corredor. O Kelvin entende bem. Se projeta, a bola acaba chegando no Pablo. Dispulta do Eric. O Eric que fez mais uma bela partida, acabou perdendo o gol. Mas assim, jogada onde os nossos jogadores conseguiram se conectar. Muito pela movimentação do Vitor Bueno. Que abre e gera esse espaço. Entrou na cara do gol. Pegou! Damisson! O Guerreiro faz uma bela defesa ali. Olha o toquezinho do Vitor Bueno. Foi bem demais. Conseguiu se antecipar essa marcação. Então a gente viu agora como a saída do Vilar. Pra acompanhar, pra perseguir. Não foi rápido ao bastante pra impedir esse toque de primeira que abriu o caminho. Eu ainda acho que essa bola poderia ter sido no campo do goleiro no alto. Acho que seria o momento mais difícil ali. Mas muito boa participação do Vitor Bueno. Mais um replay. Vamos passar esse replay. A jogada foi bonita. E hoje o Morelli fica mais encaixado no Teran. Já que o Teran centraliza, circula por toda essa faixa central. Maringá vem pra jogada ali no lado esquerdo da nossa defesa. Se não me engano é uma boa bola do Robertinho. Traz pra dentro. Área bem protegida também. E hoje o Morelli fica mais encaixado no Teran. Já que o Teran centraliza, circula por toda essa faixa central. Todos os jogadores aqui estão bem cobertos. Podemos dizer assim. Maringá conduziu, ajeitou, bateu pro gol. O goleiro pega. Boa jogada do Robertinho. Que é um jogador talentoso, tá? Dos times do interior assim. Dá pra dizer que é um dos mais talentosos. Vem de algumas edições de campeonato paranaense. Que é um jogador talentoso, tá? E o Kelvin vai fugir do Maringá. E por isso o clube... Maringá atacando muito por esse lado esquerdo, né? Que bom passe, Michel. Chegou o torcão pra trás. Vem o Bianchi. Chega antes a marcação. Nossos jogadores fizeram um bom primeiro esquema. Tinha um buraco na zaga do Atlético. Mas o Maringá aproveita. Mais uma vez no setor do Fernando, né? Conseguiram se comportar muito bem durante o jogo. E aí pra mim veio uma das melhores jogadas que a gente fez no jogo. Mais uma vez no setor do Fernando. Ele tá sofrendo muito nessa reta. Ou uma finta em cima do Wesley. Passa pelo Fernandinho. Olhou, cavou. É para o Pablo. A bola chega no Pablo. Cruza. E o Vitor Bueno poderia ter feito claramente. Então, assim. É chance do Thiago Leandro de cabeça. É chance do Eric. Agora é chance do Vitor Bueno. Se o Atlético sai com 2x0 nesse primeiro tempo, filho, esquece. Ia ser mais um resultadaço. Tá ligado? O Atlético ia tranquilamente construir uma vantagem muito boa. Então, assim. Tem muito de circunstância também, né? Da gente aproveitar as chances. Da gente ser eficiente o suficiente. Para dar uma tranquilidade para o jogo. E acho que hoje a gente não teve essa tranquilidade em si. Na rede, pelo lado do Mal, ela saiu. Mas, assim. Jogada, uma boa linha de passe. Pablo sempre muito inteligente. Falou, faz e me abraça. Não rolou, né? Escapada do Iago. Vem o Maringá. São 3x2. O passe na cara do... Que já começa com uma chance bem perigosa do Maringá. Vamos entender essa chance. Escapada do Iago. Vem o Maringá. São 3x2. Consegue o passe. Eu jurava que estava impedido. O passe na cara do gol. Pegou o vento. No seu uniforme amarelo. O mundo faz uma belíssima defesa. Olha o seu Zé Ivaldo. Olha o mole que deu o Zé Ivaldo. Olha o passe errado. Na cara a Bianchi. Não pode. Assim, a gente viu no começo do primeiro tempo. Um mole absurdo do Pedrinho. Do Fernando, na real. Agora a gente vê um mole absurdo do Zé Ivaldo. Não pode. Não pode. E pegou. Quero deixar isso claro para vocês. Não. O Zé é um cara que tem até uma boa saída de bola. Como é que eu vou te defender assim, caramba? O Atlético não joga bem. O Maringá também não cria muito bola. Bola acabou. Olha, vamos rever o lance. Passe feito aqui. Tiago Arena de novo. É o gol. Aí ela vai para o fundo. A bola não sai. Quer dizer. Eu acho que não sai, né? Acho que só o VAR poderia ver isso. Essa bola não saiu. Ai, ai, ai. O maluco do Maringá faz uma defesa do Atlético. Meio que para, assim. O Tamay. Poderia ter um descomplicado nesse momento. Eles preferem conduzir a jogada. Escapa da falta. Que bela aventura. O Maringá. O Atlético tinha uma vantagem. O Atlético tinha uma vantagem. O Atlético bateu com o Lula. O Lula foi para a fêmea. Um ritmo tenta abrir o placar. Pressiona o Atlético nesse momento, hein, Rafa? Bonita jogada, né? Uma das melhores do jogo. O Guiçaliz dando velocidade com o reto. Conseguindo agilizar essa troca de pôrido. O Maringá produziu mais que a gente. O Atlético podendo partir para cima. Se não me engano, apareceu nenhuma chance lá atrás. Talvez seja a primeira agora. A bala está viva e insistiu o voleio do Coelho. E o saiu, hein, escanteio. Para a gente ver como o Coelho foi um dos caras mais perigosos, né? Um dos caras que mais produziu chance. Nada agora, hein? Primeiro ele andando um baita azar. Porque o voleio do Coelho tocou nele. Nesse momento já estavam reclamando. Ah, se com o volante e tal. Mas a gente vê a efetividade desses caras do gol, né? Se eu não me engano, o Alex toca na bola na construção da jogada. O Hugo toca na bola. Aí o Cita faz a dela jogada depois da participação dele do Firanandinho. E o Christian acaba fazendo gol. Cara, a gente vai ganhar muitos desses caras jogados bem ao longo da temporada. Meu campo do Atlético merece ter jogadores de tanta qualidade bem, sabe? A jogada do Cidadinha tem um verdadeiro ponta, né? Traz pra dentro. O Pablo faz uma cultura muito bonita, assim. Usa com o Christian só, bota a bola dentro do gol. Jogada, essa jogada que garante a vitória. Décima quarta vitória, se eu não me engano. Pela quarenta sexta vez, Rafael Oliveira. Bom jogada do Cidadinha, né? Que entrou na opção pela esquerda. O Cidadinha entrou trabalhando. Meio campo repleto de meio-campistas nessa reta final. E a gente não vai deixar de fazer o top 5, tá, rapaziada? A gente fez uma análise hoje um pouco diferente. Fazendo quase que um react aqui dos lances. Mas o que ficou claro? A marcação individual dos caras dificultou muito nossa vida. A marcação individual dos caras atrapalhou muito o Atlético. Mas o Paulo Turra, ele soube sair dessa marcação individual. O Turra, eu acho que teve nessa semifinal dois desafios consideráveis. Ele conseguiu sair muito bem desses desafios. Então, acho que contra o Cascavel, que também promete ser mais ou menos um ataque contra a defesa. Eles vão tentar dificultar o máximo o jogo para o Atlético. Eu acho que o Atlético, ele está meio que vacinado em relação à retranca que pode acontecer na final. E quando você joga com uma retranca, não necessariamente você tem que sair botando jogadores de ataque. Talvez reforçar o seu meio. Fazer esse meio ganhar menos divididas e começar a atacar mais, recuperar essa bola mais rápida, atacar mais, eu acho que pode ser interessante. Terence e Vitor Bueno fizeram duas semifinais ruins. Eu acho que de maneira geral, o Atlético fez duas semifinais ruins. Foram semifinais pouco produtivas. O time criou pouco, o time produziu muito pouco. Então, assim, é de certa forma preocupante, sabe? É de certa forma preocupante. Mostra que o Atlético precisa de reforços. Mostra que, assim, mesmo com um aproveitamento excelente, ainda existe algum resquício daquele jogo do ano passado. Um jogo de muitas bolas longas, um jogo de muitos chutão e um jogo que, quando você perde o equilíbrio mental do jogo, ele fica chato, ele fica complicado de ver. Eu acho que alguns jogadores foram muito bem. Eu gostei do jogo do Eric, eu gostei do jogo do Coelho, eu gostei do jogo do Pápulo. Isso vamos deixar para o Top 5, né? Mas, assim, eu acho que não foi tudo de errado. Só quero pontuar isso. Acho que o Atlético, ele precisava ser mais desafiado. O Atlético foi mais desafiado. O Maringá foi um grande adversário nessa intenção de trazer dificuldades ao jogo do Atlético. E o Atlético, ele se virou muito bem nesse sentido. Acho que o Atlético, ele, assim, sai com 3 a 0. Não tomou gols do Maringá para uma defesa que ainda é muito estável. Eu acho que isso é uma boa notícia, mas um ataque que vinha produzindo tanto, talvez, se esperasse mais. Talvez, esse ataque, na cabeça do torcedor e até na minha cabeça, pudesse dar um pouco mais de conforto ao time do Atlético. Mas, sendo bem sincero, eu acho que o Maringá é mais time que o Cascavel que a gente vai enfrentar na final. Para terminar o nosso Top 5, deixa aqui nos comentários. Ajuda muito a gente. Pelo menos o meu Top 5, né? Vou tentar fazer de cabeça agora, porque... Confesso que eu não tinha feito ainda. Thiago Heleno em quinto. Acho que o Thiago foi bem tanto lá na frente quanto lá atrás. Um líder da defesa e tudo mais. É... Cara, eu vou botar alguns jogadores que entraram, velho. Sendo bem sincero, eu vou botar alguns jogadores que entraram. Eu vou botar o Alex Santana em quarto. Gostei da entrada do Alex, jogando bola, distribuindo bem o jogo. Muita força física, fez o meio do campo do Atlético se reforçar fisicamente. Terceiro, Pablo. Pela assistência, mas pelo jogo como um todo. É... Eu vou botar o Fernandinho em segundo. Confesso que tiveram algumas pessoas que na live elogiaram bastante o Fernandinho, mas depois eu fui ver algumas situações. Gostei bastante do Fernandinho. Eu acho que o melhor do jogo foi o Cuidio, cara. Acho que foi quem tentou fazer algo diferente. Mas elogio a Hugo Moura, elogio a Cristian, elogio a Zé, elogio a Eric. O Eric poderia ter entrado no lugar do Fernandinho. Eric... Eu vou botar a dupla, Eric e Fernandinho ali em segundo. Mas não foi um grande jogo. Não foi um grande jogo. Espero que o Atlético apresente um futebol melhor nas finais. Mas a gente conseguiu ver várias coisas ali no react de como o Atlético também teve sua vida dificultada pelo Maringá. Acho importante a gente destacar isso, sabe? Temos de taranjo, rapaziada.